Depois de ligar o computador, a área principal do ecrã que é apresentada dá-se o nome de ambiente de trabalho. Ao fundo, encontras a barra de ferramentas ou barra de tarefas. No ambiente de trabalho, encontras diversos ícones, que são as aplicações ou programas que podes utilizar. Podem ser poucos ou muitos, como a imagem de fundo também ser diferente do computador para computador. É importante saberes que no computador existem ficheiros e aplicações organizadas por pastas. E que é o explorador de ficheiros que nos permite ver e gerir esses ficheiros ou aplicações. No explorador de ficheiros, tens um painel de navegação e uma área principal onde vão ser listados os ficheiros. Usa o botão direito do rato ou o botão direito do touchpad para trabalhares no explorador de ficheiros. Clica com o botão direito num espaço em branco para abrires o menu suspenso. Nesse menu, clica em novo e depois no menu seguinte, clica em pasta. Surge um ícone de uma pasta com o campo escrito nova pasta, pronto para editares. Digita o nome que queres dar à pasta criada. No explorador de ficheiros, podes fazer diversas operações, como criar, renomear, copiar ou eliminar, seja uma pasta ou um simples ficheiro. Deves fazer sempre da mesma forma. Primeiro selecionar o ficheiro que pretendes gerir e depois com o botão direito escolher a operação do menu suspenso. Se reparares com atenção, no explorador podes visualizar informações sobre ficheiros, pastas e componentes do sistema, como também os podes localizar de uma forma simples. O Windows, que em português significa janelas, chama-se assim devido ao seu aspecto gráfico com múltiplas janelas, que se podem abrir no explorador ao mesmo tempo. Para manipulá-los existem menus e botões. Os botões de manipulações das janelas encontram-se no canto superior direito do explorador e servem para cozinhar a janela, aumentar para ocupar toda a área de trabalho, voltar ao normal e fechar a janela. Finalmente, não te esqueças sempre de desligar em segurança o computador. Este é o teu posto de trabalho, mas também de outros alunos. O que é o teu posto de trabalho, mas também de outros alunos. O que é o teu posto de trabalho, mas também de outros alunos. O que é o teu posto de trabalho, mas também de outros alunos. O que é o teu posto de trabalho, mas também de outros alunos.